E aí, Dudinha, tá gostando do apartamento? Sim, eu achei aqui muito bonito. É muito legal, né? E aqui também tem vários lugares pra você brincar. Inclusive, a... Bia! Oi, tudo bem? Você é a nova filha da Bia! É, é... É tipo isso. E aí, tudo bem? Nossa, quanto tempo que eu não vejo vocês! Meu Deus! Mas estão sempre brincando por aqui, né? Sim! É, né? Olha, agora que a Dudinha vai estar sempre aqui, vocês podem mostrar as suas amigas pra ela também. Vocês podem virar amigas, mostrar as amigas que vocês têm pra ela, né? Eu acho que seria legal. Então, vamos subir? Vamos subir pra você conhecer o apartamento? Então, beleza, meninas. Depois ela desce pra brincar com vocês, tá? Tchau! Então, vamos lá. Eu... Eu acho que você vai gostar do apartamento. Eu não consigo, mas... Bom, um dia a minha hora vai chegar. Um dia eu vou ter minha própria filha, de verdade. Mas você vai continuar sendo minha filha, de coração. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Tcharam! Uau, Bia, que lindo! É muito gostoso aqui, não é? Bem seladinho. Aham. É, aqui o ar-condicionado sempre fica ligado. Bom, já que a gente passou por vários momentos complicados esses últimos dias, e eu gostei muito de você, você sabe, eu queria realmente te adotar, e eu ainda considero você como minha filha, tá bom? Mas, assim, já conversei com a sua mãe, tô de boa com ela, não quero mais brigar com a sua mãe, então você vai ser a minha filha de coração, tá bom? Enfim, é... Pra gente comemorar isso, eu decidi fazer uma festa do pijama! O que você acha? Mas, quem é vindo? Ah, você não tem amigas? Ah, é... Bem poucas, e faz muito tempo que eu não vejo elas. Ah, meu Deus, eu achei que, sei lá, você tinha alguma amiguinha da escola, não sei. Eu até tenho, mas agora eu tô de férias na escola, e acho que não vai dar. Entendi. Tá, mas eu acho que eu posso arrumar umas amigas pra você. Meu Deus, tadinha, gente! Ela não tem amigos! Como assim? Como uma criança de 10 anos não tem amigos? Será que, sei lá, ela sofre bullying na escola ou alguma coisa assim? Porque hoje em dia, né, tá difícil. Ela é tão boazinha, tão querida, e ela não tem amigos. Oi? Tem alguém na porta? Ah, é? Ah, talvez sejam as primeiras convidadas. Tá animada? Pra conhecer as suas novas amigas? Então vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Ai, olha. Um, dois, três e... Xana! O que é essa? Uhul! O que é a comida? O que? Como assim? A comida? A gente ainda não organizou a comida, as coisas, mas... Oi? Você disse que ia organizar. É? Mas eu ainda não organizei, só que a gente pode organizar juntas! Não vai ser aquelas festas furadas não, né? Furacão! Desse jeito não, né? É, mas a última vez não foi tão legal assim. É que da última vez, aquelas valentonas apareceram, só que dessa vez elas não vão aparecer. Eu tenho certeza. Não vai acontecer de novo, tá bom? Pode entrar. Fica à vontade, tá? Essa é a Dudinha. A Dudinha é a minha nova filha. É a minha filha de coração. Eu não consegui adotar ela legalmente, porque a mãe dela veio atrás e tals, mas ela é a minha filha de coração. Então, enfim. Vocês podem ser amigas agora, porque ela tava me contando que ela não tem amigas. Você acredita? Ela não tem amigas. Então... Posso ser amiga dela. É, sim. E você é uma boa menina. Então você vai ser uma boa amiga pra ela. Tá? Então, podem brincar, podem ficar tranquilas, e que eu vou organizar a comida. Meu Deus, não tem nada pra comer aqui. Como que eu vou dar uma festa do pijama sem comida? Que linda, não é? Que? Obrigada. Por que eu não posso tocar nela? É, porque ela fica brava. Oi. Hã? Tem expressões? Ah, não tem. Maísa, é... Liga. É... É... É assim mesmo. Não, não, Maísa. Onde você tá indo? Maísa? O que que... Aconteceu alguma coisa? Vocês me acham doida? Doida? É, porque... Vai dizer que quando você brincava de boneca, você não falava com a sua boneca? Claro, eu falava com a minha boneca. Mas eu não escutava a minha boneca. E você diz que você escuta a sua. Então... Não é, mas é na sua imaginação. Se é na sua imaginação, tá tudo bem. Mas é que você falou que não pode relar. Tipo, se eu relar nela. Você... Não posso relar? Mas... Porque... Ela fica brava? Tipo, eu não entendi o que que acontece se ela ficar brava. Você não sabe? Sim, na verdade eu só fico com ela porque a minha mãe tá boneca. Mas eu também não entendo ela. Entendi. Tá, beleza. Eu vou chamar a furacão ali, tá? Já volto. Meu Deus, isso é muito esquisito. Furacão? Oi? Posso falar com você? Oi? O que foi? Por que você entrou aqui? Por que ela me deixa tocar na boneca dela? Eu não sei também. É muito estranho. Mas... Pelo visto, ela acha que a boneca dela fala com ela. É tudo na imaginação. Eu peguei esses dias ela falando com a boneca. É uma coisa bem esquisita, mas... Você nunca teve isso também? Tipo, amigo imaginário, um negócio assim? Sim, mas... Então, é a mesma coisa. Talvez. O seu amigo imaginário, quando você falava com ele, ele te respondia? Na minha cabeça eu respondia. Então quer dizer que talvez é a mesma coisa. Eu tô ficando com medo dessa coisa. Eu pensei na minha imaginação, ele não com a boneca. É. É verdade, você tem razão. Mas tá tudo certo. A boneca dela é boazinha. E... Não tem problema, tá? Tá bom. Fica tranquila. Vamos lá. Faz amizade com ela. Porque ela não tem amigas e ela precisa de amigas. Tá bom. Beleza? Já, já as outras meninas estão chegando. Então, pode ficar à vontade. Ai, meu Deus do céu, gente. Só que me faltaram. Gente, eu pedi salgadinho! Agora eu quero ver vocês falarem que eu não dou uma festa com boas comidas. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Será que alguém chegou ou será que é o salgadinho? Eu acho que é o salgadinho não, né? Porque... Vamos ver quem é. É Ítia! Oi! Meu Deus, que lindo! Caramba! Olha só que fofo! Ai, amor, você é muito lindo. Obrigada, obrigada. Gente, olha isso aqui. E veio com uma carta? Deixa eu ver o que tá escrito nessa carta. Deixa eu ver. Eu amo muito você e o João. Vocês são muito legais. Ai, que linda! Meu Deus do céu! Dudinha, essa é a Maria Valentina. Oi! Ela é muito legal. Ela é bem boazinha. E... Bom, ela pode ser a sua nova amiga. É, provavelmente você não deve estar sabendo quem é a Dudinha. Mas a Dudinha é a minha nova filha. De coração. Oi! É... 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 De novo? Agora está fazendo, né? Agora o salgadinho. Oi! Oi, minha! Ana? Ana? Você aqui não, Ana. É melhor... É... É... Deixa eu fechar. É... Não é... Não está acontecendo nada aqui, sabe? Você é falsa. O quê? Não, eu não sou falsa, não. Não, eu não sou... Não, Ana. Não, Ana. Não, 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 não. Não, Ana. Por favor. Onde você está indo? Desculpa. Eu não... Chama todas as minhas amigas e não me chamam, né? Se não fosse ouvir. É... Mas... Ô, Ana, eu não quis te chamar porque da última vez você não gostou muito da Duda. O quê que eu posso fazer? Você queria que eu levasse ela embora. Fez um monte de coisa. Mas você pode ficar. Eu não quero isso. Você pode ficar. Eu não quero, Beatriz. Você pode ficar. Você chamou todas as minhas amigas e não me chamam. Desculpa. Não se dá. Me perdoa. Me perdoa. Não, Ana. Não, Ana. Me perdoa. Vamos, por favor. Eu vou. Vai ser ela me... Não, você não vai. provocar ninguém e nem ela vai te provocar, tá bom? Não vai acontecer nada. Ana? Tudo bem? Né? É... Que clima legal. Que clima bacana, né? É. O quê que eu... Não. Eu não vi isso. O quê? Eu vi você mostrar a língua. Não. Aham, eu vi sim. Vi na mão. Eu vi. Olha, a Duda já conhece a Ana, né? Então, basicamente, eu fiz essa festa hoje pra Duda conhecerem algumas amigas. Você não fez uma festa pra mim? Ah, nunca. Eu sempre faço festa do pijama pra você. Ah. Aí, ó. Ficou sem palavras. Porque você sabe que eu sempre faço pra você festa. Tá com medo. Ai, meu Deus do céu. Ana, você... Ó, tá difícil, viu? Ah, vamos sentar no sofá, ficar de boa, ficar tranquila. É porque... Você também. Você não tá perdendo? É. Não, não. Ah, não. Então, fica em pé. Vamos. Tá bom. Eu fico com todo prazer. Quer saber? Não, eu não... Me dá essa boneca. Ah, ei. O quê que é isso no seu nariz? Solta essa boneca. O quê que é isso? O quê que... O quê que é isso no seu nariz? Solta essa boneca. Solta essa... Para. Para. Não. Ana, Luísa, para. Para. O quê que é isso no seu nariz? O quê que é isso? É sangue? Eu falei pra você não pegar. Não é pra tocar nessa boneca. Não é pra tocar nessa boneca. Gente. Por quê? Por quê? Por quê? Eu que foca.